Uma enorme liberdade surge na sua vida quando abandona a exigência de que isto deveria ser diferente do que é. Não mais irá exigir que as coisas o tornem feliz ou lhe dêem felicidade. Cada momento é como é, um passo de cada vez para qualquer lado que vá. Olha em volta, fica de pé, senta-se, pessoas que vêm e outras que partem, coisas aqui, coisas acolá. E subitamente, ao alinhar-se com o agora, algo emerge dentro de si que não tem nada a ver com a forma que este momento toma. Emerge porque permite a forma que este momento toma de ser tal qual é. Ao permitir internamente a forma que este momento toma, abraçando-o e dizendo, é melhor dizer sim, porque é a vida, porque é o único momento que existe. O agora é melhor aceitá-lo como é. Não reduz sua habilidade de mudá-lo se algo precisa ser mudado. A ação surge fora do alinhamento com o que é. Pode estar alinhado com algo que não está bem. Por exemplo, a sua refeição está fria e leva de volta à cozinha, dizendo, essa comida está fria e precisa ser aquecida outra vez, se possível. Não há nada de errado nisso. A ação vem fora do alinhamento. Por outro lado, a mesma ação poderá sair da resistência do que é e imediatamente o eu começa a queixar-se e é respondido pelo mesmo eu que se queixa. Aqui é a mesma ação, mas um fundamento de energia diferente. Essa ação já é para se engrandecer a si próprio, tornar o eu correto, fortalecer o meu eu. E fazer o outro ser humano defender-se e tentar reagir para resistir à diminuição do seu eu. É o que o ego tenta fazer. Se diz está errado, tenta reduzir o eu da outra pessoa. O outro defende-se, fica com uma maior agressividade e lhe grita de volta, tentando defender a diminuição do seu eu, que não passa de uma ficção. Que mundo! Quando vive em alinhamento com o que é, a inteligência emerge na sua vida que é muito maior do que o conhecimento acumulado da mente ou da habilidade da mente de analisar ou resolver problemas de QI ou quebra-cabeças, de palavras cruzadas. Pois não são mais do que pequenas formas de inteligência. Não tem nada de mal, contudo, são pequenas. É isto que o mundo chama de inteligência. Memorizar, analisar, ser rápido nas respostas, manipular pensamentos, manter o maior número de pensamentos na cabeça. Todavia, há uma inteligência muito mais profunda da qual a nossa civilização nada sabe. É daqui que a verdadeira criação nasce, a criação emerge. Isso é acessado quando traz um sim, não mais do que isso, ao presente momento. A propósito, isso inclui o passado. Há pessoas que transportam uma grande angústia ou um grande ressentimento ligado a algo que aconteceu no passado, causado por alguém ou por outros fatores. Como é que isso funciona quando eu digo para aceitar o momento presente? O momento presente, da forma como é agora, inclui aceitar o passado. Essa aceitação é aplicada apenas porque acredita que algo que lhe aconteceu está a interferir. De algum modo, com a habilidade de estar vivo ou de ser totalmente você próprio neste momento. Poderão dizer, tudo bem, mas talvez tenham perdido um membro do seu corpo. Alguém o cortou há 10 anos e carrega consigo sofrimento. Como pode aceitar o momento presente com o que lhe aconteceu no passado? Um membro falta e isso é como é. É essa a forma que este momento lhe traz. Bem, quando aceita que isto é como é, não terá a referência do passado que lhe causou isso. É claro que, no nível da forma, é uma incapacidade. O impede de ganhar a taça de Wimbledon este ano. No nível da forma, isso impõe algumas limitações na sua vida. Porém, o mundo está repleto de limitações que são inerentes à forma. Se não encontram um conjunto de limitações, encontrará outro conjunto de limitações. Nunca deixará de haver alguns momentos que não tragam determinadas limitações. Mesmo o ruído, que vem ocasionalmente da base aérea que vizinha, poderá ser considerada uma espécie de limitação. Ou não ter dormido porque o seu companheiro de quarto roncou, é também uma limitação. Embora, considere que é relativamente menor na sua vida. Todas as limitações, grandes ou pequenas, têm a ver unicamente com o nível da forma. Este é o nível da forma. Poderá mudar algumas limitações, melhorar a sua vida no nível da forma, o que não está errado, desde que não identifique com isso. É lindo brincar com as formas na sua vida. Muito bem, vou ganhar muito dinheiro. Se não pensar que só quando o concretizar, é que vai ser alguém. Se não é alguém já no agora, não irá sê-lo através do dinheiro ou do futuro. Pode brincar com o mundo da forma. E o milagre é que, quando abandonas exigências no mundo da forma que o deveriam fazer feliz, irá se encontrar, seja qual for a situação, pessoa ou lugar, perfeitamente satisfeito. Porque tocou em algo dentro de si, que é mais profundo do que o pensamento, mais profundo do que a forma. Então, o gesto simples de dizer internamente sim, a este momento é tudo? É. Contudo, pode fazer, para poder fazê-lo, requer um certo grau de presença. Está apto para dizer que ele é como é, em vez de querer ser controlado pelo padrão reativo antigo, que tem a ver com o eu fictício, que afirma que essa situação não se encaixa na história do eu. Isso não completa a minha história. Deveria estar fora da minha história. Saia daí! Algumas pessoas que são histórias ambulantes não querem encontrar outras histórias ambulantes. E dizem, sai da minha história. Não devia estar aqui. Quero outra pessoa aqui. Quando, uma vez mais, passa para além do movimento do pensamento, a serenidade e a paz emergem no momento em que se torna amigo do que o agora é. É tudo. Ficar amigo do que é. Não interessando a forma que este momento tome, ele vai mudar de qualquer maneira daqui a pouco. As pessoas que estão prisioneiras do seu eu, durante anos, têm uma resistência na cabeça que as está sempre a colocar na mesma situação. E o padrão da resistência diz, quero sair deste lugar horrível onde me encontro. Vão todos os dias ao escritório, sentindo permanentemente a mesma resistência, a mesma energia negativa, e quando atendem o telefone, dizem mal-humorados, sim! Por isso, há os tradicionais empregados do Estado descarregando a frustração no público. Não sei se é em toda parte, e provavelmente é. Essas pessoas pensam, por que é que estou aprisionado a este aborrecido trabalho? Com todas essas pessoas horríveis que querem algo de mim? Vinte e cinco anos depois, continuam aprisionados nas mesmas lamentações. Então, ouvem a mensagem de que é possível viver de maneira diferente. É possível dizer sim. Não o sim a uma história, não ao fato de dizer, ok, posso ter passado 25 anos nesse escritório medonho, e vou passar mais 10 anos nesse escritório medonho, mas é melhor dizer sim, porque li isso num livro e tal. Portanto, não é dizer sim a uma história qualquer na sua vida. Como, por exemplo, está na prisão e diz, ok, tenho de aceitar que é tudo, é destino na minha vida. Estive aqui 20 anos e vou continuar mais 50. É melhor aceitar que sou um falhado miserável. É dizer sim, aceitar apenas o momento presente, e não uma história. Quer dizer que o leva para fora da história. É vital na sua vida espiritual agora, na sua prática espiritual, tanto quanto possível, quebrar a continuidade entre o passado e o futuro. venho de lá e vou para ali, estou muito atarefado a chegar lá, quero terminar isso depressa, vou no meu caminho para lá, não me interrompam. Então, quanto a este momento, onde está esse momento? Nesse momento estou aqui? Não. Ali? Não. Acolar? De repente, acorda dessa corrente de passado, futuro, deste sempre velho e igual condicionamento. Sempre o mesmo, sempre o mesmo, por mais que se queixe, é sempre o mesmo, sempre o mesmo. E quanto mais se queixa, mais se aprisiona. Ao retirar o momento presente, para fora da história, acorda e de repente uma luz surge. Poderá ser, por exemplo, ao caminhar, ouvir um pássaro a cantar e reparar como é bonito. Sente-se respirar, sente vida no seu corpo, todas as células estão vivas e a vida que você é, as quais animam o seu corpo. À medida que sente essa vida, começa a ficar atento à serenidade à sua volta e também presta atenção a esse invólucro. onde parte esse som incrivelmente bonito que este serzinho, esse pássaro, produz, que é a celebração da vida a todo momento. Você saiu da história para dentro da vida do momento presente. Contudo, poderá continuar a lidar com as coisas. Poderá continuar a andar para o lugar que pretende e, quando chegar lá, encontrar-se com outro ser humano e pode continuar a estar presente. Há cada vez mais presença em vez de tempo. É a reversão do que era antes, onde estava dominado pelo tempo. Ainda está a usar o tempo, mas permite que a presença entre. Por isso, quebre a história o maior número de vezes que puder e entre na vida do momento presente. Aí, uma inteligência mais poderosa, o riso, a alegria, tudo o que só conseguir imaginar, sem experienciar, tudo isso vem subitamente transformando-no não só a si, mas também a sua própria história. Isso não quer dizer que as histórias venham a ser continuamente maravilhosas, pois no nível da forma, nada é permanente. Tudo vai e vem, mas porque já não está dependente das formas da sua vida, das circunstâncias da sua vida, tem acesso à vida que está para além da forma. Porém, é você mesmo, a serenidade, a vida, o eu sou que é mais profundo do que eu sou isto ou eu sou aquilo. Toda a beleza, a vivacidade e a alegria, mesmo que as formas desmoronem, estão lá. Estaria a perder ao devagar continuamente na sua mente e não ouvir sequer o pássaro ou ouvi-lo ia por segundos e depois voltaria. Ok, ok, os meus problemas, quais são os meus problemas? Sempre que pensa que tem problemas, a melhor pergunta é qual é o problema agora? bem, estou a tentar ver o meu advogado sobre a minha falência, necessito de ver o meu advogado. Mas qual é o problema agora? Agora, não há problema. estou sentado aqui, respirando, ouvindo um canto bonito de um pássaro. Serenidade, espaço, a vivacidade que sinto dentro de mim, todas as células estão vivas e realmente não há nenhum problema agora, mas talvez haja um amanhã. E claro, quando o amanhã chegar, terá de fazer a mesma pergunta. e o advogado lhe diz, assine aqui, por favor, vai declarar falência. Qual é o problema agora? Aqui está um pedaço de papel e uma caneta rabiscando no papel. Pousa a caneta, ouve o pássaro, vê a árvore, a flor, olha para dentro de si e diz, ainda estou vivo. assim, a ideia de falência não lhe dará mais o sentido do eu, porque o significado do eu vem da vida que você é, da vivacidade do seu ser. E ok, no nível da forma, tive de declarar falência, mas continua a respirar e o pássaro está a cantar. Milhares de pessoas antes de mim sobreviveram a esta situação. É só um exemplo. Outro exemplo mais extremo foi experienciado por uma amiga minha, uma professora espiritual, que estava a visitar uma senhora no hospital com um câncer avançado. Quando chegou ao quarto da doente que apresentava um estado de muita infelicidade, lhe disse, eu não vejo o problema. A mulher, ainda mais infeliz, respondeu, não vê o problema? Eu lhe mostro. Retirou os cobertores e mostrou uma das pernas inchada, ao ponto de parecer duas ou três vezes mais larga que a outra. Isso é o problema. E minha amiga respondeu, ah, então o seu problema é por pensar que a sua perna direita deveria ter o mesmo tamanho da sua perna esquerda? Nesse momento, a doente desatou a rir. Ela dissociou-se do pensamento forma, saiu do pensamento que estava a julgar esta forma como errada. Aquele pensamento, anteriormente investido no sentido do eu, que a mantinha aprisionada no que não deveria ser. É vital sair da história, a qual tem um momento onde irá reacertar-se a si própria uma e outra vez. Assim é o momento da mente. Não estou afirmar que deixem de conviver e gerir as coisas no seu dia a dia. Vão lidar com elas de modo mais eficaz quando têm acesso à dimensão mais profunda aonde a verdadeira inteligência reside. Ela irá fluir para as coisas com as quais estarão a lidar no nível da forma. A sua história irá desenrolar-se muito mais harmoniosamente uma vez que não exige que ela o faça feliz ou algo mais por si. A necessidade desapareceu porque já não procura que ela lhe dê o seu sentido do eu. Aquilo que é vem da sua vida e profundeza do seu ser neste momento. Então sair da história e entrar no agora sempre que possa é vital. Ok e onde é que está o agora neste momento? Especialmente quando está aborrecido perde-se em movimentos do pensamento e pode ajudar outro se fizer um acordo com o seu companheiro ou amigo estabelecendo que quando um de vocês se perder em pensamentos o outro lhe deu alerta. Não está a resolver os problemas no movimento dos pensamentos está a criá-los ao pensar. A verdade vem sempre que sai do pensamento e fica quieto presente e vivo. Quando o pensamento voltar muitas vezes um pouco mais tarde virá um rasgo de intuição que antes não estava lá veio porque essa dimensão funcionou na sua vida e terá cada vez mais essa possibilidade. tudo muda nos relacionamentos dado que não exige que outra pessoa faça alguma coisa por si não engrandece o seu sentido do eu com ela não compara o seu eu às outras pessoas tentando ser mais do que para fortalecer o seu sentido do eu permite que os outros sejam como são e não precisa de mudá-los se ele ou ela se comportarem de maneira diferente serei feliz se ele ou ela se comportar de modo diferente serei feliz mas entretanto vou ser muito infeliz e vou mostrar que estou infeliz para te comportar de outra maneira só assim ficarei feliz muitas relações funcionam dessa maneira os parceiros se mostram muito infelizes para conseguir que o outro mude e claro que pela infelicidade deles fortalecem o mesmo padrão que se repetirá especialmente nesse maravilhoso lugar não poluam o jardim de Feindhorn sendo uma história ambulante que é pesada os seus passos ficam mais pesados e aonde uma história ambulante pisa não nasce mais erva a humanidade tem atualmente no planeta um grande peso desceu sobre a terra e chama-se mente coletiva esta acumulou uma enorme quantidade de negatividade e uma terrível ilusão é essa carga que pesa também sobre a natureza todas as formas de vida sentem essa dor então aqui pisem levemente não carreguem o peso do seu eu com vocês que é o seu passado e o seu futuro problemático sejam por isso leves dando um passo de cada vez sendo a presença na qual percepcionam estejam lá em cada passo para quando percepcionarem a árvore a flor consigam fazê-lo com o plano de fundo da serenidade não criem uma barreira de conceitos entre vocês e a natureza a unidade emerge um campo uno entre a natureza e você assim a natureza será muito cooperativa e ensiná-lo a ser um com a vida a ser sereno observe qualquer árvore e veja como é serena no momento em que sentiu o quanto a árvore é serena viva e entregue a vida reparou também naquela parte sua que percebeu isso e essa parte dentro de si foi a serenidade senão não conseguiria ver a serenidade lá na árvore se se projetasse apenas com o pensamento teria algo de pessoal a fazer com a natureza esta árvore ficaria muito bem no meu jardim não se sinta culpado se essa forma atravessou o seu pensamento ou ainda pior se quisesse apanhar uma flor não o faça aqui tenho de ler isso é minha agora mesmo nesse nível o eu pessoal pode aparecer esta árvore é igualzinha a da minha tia Maria ela tem no jardim será que ainda está lá que pássaros e pessoas estranhas passam por lá para estar verdadeiramente presente é como um campo de alerta presente passeando talvez aconteça que em adição à beleza que vê aí prestando atenção à árvore à flor e por um momento ser com ela não querendo nada apenas estar ser com a natureza consiga reparar no plano de fundo a presença que você é quem não querendo nada ok vou começar